Fala pessoal, beleza? Bom galera, como vocês viram aí no título, vamos testar os três processadores, né? O Snapdragon 870, aqui tá o nosso Snapdragon 7 Plus Gen 2, na verdade 7 Plus Gen 2 aqui, né? E o 8300 Ultra aqui, então vamos fazer o copilado aí, vamos trazer alguns joguinhos dessas, né? Todas essas versões, vamos ver como é que vai se sair, se alguém vai ter vantagem, se alguém vai ficar melhor. Então já comenta aí embaixo qual é a sua opinião. Lembrando que a gente tá todo na versão do Suyu, na última versão, né? Que é a 278 do Yuzu, NCE, ok? E estamos jogando na mesma resolução, um X e tal, a diferença aqui no Snapdragon, logicamente a gente tem os drivers e o MediaTek, a gente não tem. Já capricha nesse like pessoal, se inscreva quem não é inscrito, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Torna membro a partir de 1,99 e bora lá então para o teste, galera. Os da linha Snapdragon, né? Aqui o F5 que eu tô começando o vídeo. A gente tá começando com Super Mario Odyssey, que é um dos jogos mais requisitados e mais difíceis de rodar, né? É um certo ponto, lógico que tem o Zelda também que não é fácil. A gente tá aqui com ele com o driver 17, revisão 2, tava falando dos drivers pra você que eu vou usando. Olha só como é que tá rodando muito bem aqui na segunda versão do Suyu. Vamos pular aqui, ele dá uma travadinha mesmo. Estamos aqui também em um X, ok? Então esse aqui é o Poco F5 Snapdragon 7 Plus Gen 2, tá ok, amigos? Vamos lá, aqui ele vai começar a subir o FPS, como vocês sabem. Olha só como é que tá rodando, o som também. Eu tô jogando na mão, tá? Tô jogando aqui no touchscreen. Não que seria mais fácil jogar, lógico que no controle é mais fácil. Mas pra ficar aqui mais dinâmico o vídeo. Então vamos continuar aqui. Vamos pular ali pra parte da nossa ponte, vamos lá ver? Nossa ponte subindo. 59.9, né? Com a máxima. Vamos entrar ali na nossa portinhola. E vamos pra segunda parte. Já já outro celular, galera. Segura aí, segura aí. Vocês viram que ali tem alguns errinhos, né? No comecinho. Isso aí tem presente em todas as versões. Estamos aqui com o nosso sapitio. Essa parte também é uma das partes mais leves do jogo, né? Você jogando com sapo aqui. E desempenho foi esse. Comenta aí o que vocês acharam do F5. Vamos para o próximo. Poco X6 Pro na mão. Mario Odyssey também. Jogando em 1X. Logicamente aqui a gente não tem o drive, tá? Pra nos ajudar, pra nos auxiliar. Por isso que eu tô gravando aqui do início ao fim. Porque o GPU Mali tem problema dessas e não ter o drive, né? Então pode ser que o jogo feche, né? Ou aconteça alguma coisa. Então vamos ver de onde que ele vai iniciar do começo até o fim, galera. Vamos lá. Olha só. Top. Depois vocês vão comparando aí que ó, fica legal. Eu trouxe uns joguinhos legais pro GPU Mali, tá? O pessoal às vezes me xinga e fala Ah, o Thiago não gosta do MediaTek, não sei o que. Não é isso, cara. Podia trazer uns joguinhos aqui que nem entram, tá? Tô trazendo joguinhos que ficam competitivos entre os dois. Olha aí. Vocês viram a giradinha. Vamos ali até no comecinho ali pra gente ver. 34, 37, 40. Aqui começa a subir o FPS, né? 40, 39. Ele não sobe igual os da Snapdragon, mas também não é ruim, ó. Dá pra jogar, tá? Já peguei o nosso bonezinho aqui. Você vê que ele não sobe muito, né? Aí você vai falar pra mim Ah, mas no meu o X6 sobe. Eu coloco em 0.5, 0.75, tá? Mas aqui estamos testando do mesmo jeito pra todos, tá, galera? Não o melhor jeito pra cada um. É que não tô falando. Senão a gente colocava jogos aqui que o X6 nem funcionava. Olha a nossa ponte aí. Até agora aqui ele não chegou acima dos 50, tá? Na parte da gameplay mesmo ele ficou por volta dos 30, 35 e por aí ele foi. Você vê que aqui também não chegou aos 50 mesmo na ponte. Mas não tá ruim, tá? Tá jogado. Bem jogado. Tá pro Mario Odyssey é um que dá pra divertir. A gente não sabe até por quanto, né? Ele não teve aquele erro gráfico na hora que trocou a cena pela outra. É que nem eu falo, essa segunda parte aqui ela é bem mais leve. Você vê que ele já subiu pra 49 ali, ó. Essa parte aqui já é mais tranquila, 52. Olha só que legal. Muito bacana, né? Acho que eu falo, o Mario Odyssey tá legal. Aqui na GPU Mali. Pelo menos. Até então, né? Fica aí, galera, que a gente vai pro próximo, hein? Segura as pontas, pessoal. Vê o vídeo todo, ajuda o canal. Muito bacana. E é isso aí, pessoal. Aqui, então, o vídeo da GPU Mali. Agora no Snapdragon 870. Deixa eu subir um pouquinho. Até não tá dando pra ver, né? Olha só os controlão gigante na tela. Eita, nós ainda estamos muito doidos, galera. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, aqui já dá pra entender o tamanho da tela que dá um charme, né? Não sei se tem pressão minha, mas a questão de névoa aqui também tá mais densa. Aqui aumenta o FPS, né? Você vê que fica bem mais fluido. Chegou a 50, tá bom. 45. Bacana, hein? Pegamos o nosso chapéu. Você tem aqui o Snapdragon 870, né? E tá conseguindo desempenho melhor do que o meu aqui. Comenta aí embaixo, né? Fala, olha, eu sei como é que faz pra melhorar. Eu consigo ficar 60 o tempo todo, tal, tal, tal. É só comentar aí e me ajudar a trazer uma gameplay melhor. Vamos aqui na nossa ponte pra ver. Você vê que chegou a 52. O som que é legal, né, galera? O som do tablet é muito bonito. Olha aí. Nossa ponte, vamos descendo a nossa ponte. Oxi, quase que eu morri, hein? Sem defeito gráfico também. Essa parte aqui é mais leve, né? Estamos com o nosso sapinho. 60 quadros ali que bateu. Aqui é bem mais de boa, né, galera? Bem mais de boa. Suave na nave aqui. Olha lá, 60 travado, hein? Legal. Vamos pro próximo. Próximo aqui, galera. Continuando, né, com o nosso Snapdragon 870. Estamos jogando aqui o Naruto. Ultimate Ninja Storm Connection. Vamos jogar aqui esse último game. Também é um jogo espetacular. A gente tá usando aqui o Drive Revisão 13, se não me engano, tá? Se eu não for, eu comento. Eu escrevo aí embaixo. Se for outro Drive, não ser esse. Vamos ver. Vou jogar uma batalha aqui pra gente ver. Vamos lá, então. Olha aí. Jogando a 30 quadros. Lembrando que não é gameplay de... Pra jogar, né, galera? Eu, na verdade, nem sei jogar também. Até esqueci como é que é o botões aqui, ó. Jogando o tablet. Aí tem que ser no controle mesmo, né? O tamanho da tela aqui, ó. Já vê? Vem uma pancada aí, olha só. O melhor desempenho que eu achei até agora foi aqui nesse tablet, tá, galera? Do 870. Nesse jogo específico, até agora que eu testei, sim. Aqui foi o melhor, tá? Cara, eu esqueci qual que defende aqui. Eu não consigo nem relar nos caras, mano. Só apanho. Olha isso. Vai ser só o desempenho do cara mesmo jogando, galera. Olha isso, cara. Eu nem sei o que eu tô apertando aqui, fala a verdade. Você tem que enfim conseguir relar nele, né? Tá louco, cara. Boa. Muito bom, hein? Excelente, galera. E a imagem tá 100%, cara. Voltando aqui, agora tamo com o nosso Naruto também. E agora com o X6 Pro. É, vamos ver como é que tá o desempenho dele aqui na GPU Mali, galera. Vamos ver até onde ele vai ir, né? Como é que ele vai ficar na nossa gameplay. Vamos iniciar aqui, então. Cortar tudo rapidinho. Vamos pro celular tá ali, então. Olha só. Mesmo cenário, mesmo personagem. Vamos ver como é que tá o desempenho. Por enquanto, até aqui tá 100%, hein, galera? Gostei, hein? Que nem eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, tá? Muita gente me xinga aí. Mas, ó... Eu tô colocando joguinhos que ficam legais na GPU, cara. Imagina se fosse outro, hein? Se fosse outro canal. Aí o cara ia trazer um joguinho que nem abre. Que isso, cara? Não para de atacar, mano. Nossa. Cara, dá um tempo pra mim, mano. Cadê meus amigos? Você tá louco? O cara arrebentou comigo, né? Arrebentou mesmo. Bom, desempenho não meu, né? Do emulador. Muito, muito, muito bom. Rodando ali 30 quadros, né? Não ficou o tempo todo em 30. Também a gente tá usando sem drive nenhum. Então, você imagina se tivesse, né? Ia ficar perfeito. V21, V24. Dá pra jogar? Lógico que dá. A gente não sabe até quando neles, né, galera? Agora sim, ó. Então, seu cara de concha. Ixi. Adiantou nada. Só levei um sacode. E pra finalizar o vídeo, galera, nós vamos aqui com o nosso Poco F5 7 Plus de Android Dive Revisão 17 versão 2. Mesma versão do Suyo, mesma versão em tudo. Um X. Vamos ver o desempenho, hein? Depois vocês comentam aí qual que tá mais legal. Quer mais vídeos assim, galera? Comenta também aí. Ah, eu quero que você testa, tá? E joga. Lembrando que muitos não funcionam na GPU Mali, tá? Então, maneira aí na sua cobrança. Senão, a galera fica brava. Meu Deus, cara. Que pancada que eu tô levando. Cara, tem que aprender a jogar esse jogo urgente, galera. Eu não entendo os movimentos, sabe? Essa espadinha, essa faquinha dele aqui não adianta pra nada, né? Essa estrelinha. Quando eu acerto assim é pro milagre mesmo. Tentar trazer meus amigos aqui, senão eu tô lascado. Ah, ele me pegou, cara. Bom, o desempenho aqui, logicamente, tá melhor que o X6 Pro, né? Ainda acho que o tablet tá um pouquinho melhor, tá? Mas pouca diferença. Bem pouca mesmo. Mas comenta aí o que vocês acharam e quais jogos você quer ver. Pessoal, vou deixando o vídeo por aqui. Um abraço. Tamo junto. Fica com Deus. E valeu.